E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, olha só, gente, se eu contar, vocês não acreditam que eu gastei praticamente dois reais pra fazer cada ideia dessas que vocês vão ver aqui hoje. São ideias bem lindas aí pra decorar a sua casa, o seu quarto, e eu espero que vocês gostem muito, tá, gente? Não esquece de deixar o like já aqui no começo do vídeo, que você me ajuda muito, tá? E também se inscreve no canal pra gente bater a nossa meta aí desse ano, pra gente chegar no nosso milhão, hein, gente? Conto muito com a ajuda de vocês aí, pra gente fechar esse ano com o nosso primeiro milhão aqui no YouTube. Então é isso, e agora vamos lá pras nossas ideias. Eduardo, como assim dois reais, gente? Sim! Vamos começar com essa luminária que eu vou ensinar vocês. Eu estou fazendo ela com papel Color Set, que custa um real cada papel, e eu utilizei dois papéis pra fazer. E você vai precisar basicamente desse papel e de cola. Bom, esse papel Color Set, ele é do tamanho de uma cartolina. Você pode adaptar a sua luminária pro tamanho que você preferir. Eu peguei, né, o papel Color Set e tirei ali 15 centímetros dele pra ficar, né, a luminária do tamanho que eu queria. Então, depois que eu cortei, tirei 15 centímetros dos dois papéis, eu juntei os dois, é, utilizando cola, e ficou essa tira cumpridona aí que vocês estão vendo. Bom, depois a gente vai marcar pontinhos de 7 em 7 centímetros na parte de cima e de baixo, e depois vai ligar todos eles. Bom, e agora você vai fazer um X ligando uma ponta na outra, cruzando o meio aí, como vocês estão vendo aí no meu vídeo. Bom, agora a gente vai fazer um vinco em toda essa parte que a gente fez o risco ali. Eu tô fazendo com a parte de trás, com as... Gente, pelo amor de Deus! É pra você fazer o vinco com as costas do estilete. Não vá me fazer com a frente do estilete que você me corta tudo na luminária. O vinco é só pra você fazer uma marca, pra você conseguir dobrar mais fácil depois. Pode até fazer com uma caneta, talvez, que não funcione, mas o ideal é fazer com uma coisa fina, tipo as costas de um estilete. É o ideal pra você fazer esse vinco ali. Bom, depois que você fez o vinco em toda aquela parte do risco, a gente vai dobrar, como vocês estão vendo aí no vídeo, toda essa parte onde a gente fez o risco aí. Música 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 Agora, com o furador de papel, eu fui furando aquela parte ali em cima, e aí eu passei uma linha pra poder amarrar tudo ali. Música 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 Bom, e pra luminária ficar com aquela parte bem aberta embaixo, eu fui passando cola branca também, ali naquela parte de cima, e fui juntando todas as juntinhas ali. Música E aí, gente, a sua luminária já tá pronta. É só você fazer a instalação ali com a parte dos fios, você pode pedir ajuda pra alguém nessa parte, e você pode fazer da cor que você preferir. Você pode fazer ela branca com a linha, com a canetinha preta, amarela com a canetinha preta, deve ficar muito legal também, deve dar um destaque bem legal. E esse papel custa um real, e você encontra em qualquer papelaria por aí, o nome dele é Color Set, ok? E as outras coisas que são a canetinha, a régua, a cola, o estilete, são coisas essenciais que um ser humano tem que ter na casa, né gente? Vamos agora para a nossa próxima ideia. Música Gente, a nossa próxima ideia, eu, vocês não vão... Ó, gente, gente, vem aqui. Eu também, eu juro pra vocês, gente, vocês têm que acreditar em mim que eu gastei dois reais pra fazer essa ideia, por quê? O que que acontece? Ficou uma ideia muito linda, essas casinhas de MDF, que como que eu consegui? Porque a gente compra bastante madeira de MDF pra fazer os projetos, por exemplo, aquela prateleira ali, onde eu comprei, né, esse mesmo lugar que veio essas casinhas. A gente vai lá, e tem um negócio bem grandão, que é onde eles jogam todos os restos de madeira dos móveis que eles fazem. E aquilo vai pro lixo, e a gente vai lá e faz uma limpeza geral. E o dia que a gente, que eu fui comprar essa prateleira aqui, que eu paguei 20, 15 reais dessa prateleira de MDF, eu peguei, gente, tanta ripinha, e tinha essas casinhas no meio. Eu falei, moço, você vai jogar isso aqui no lixo? Ele falou, vou. Aí eu falei, vai, nada, porque eu já tô levando embora dele. Ele falou, pode levar. Ficou até agradecido que diminuiu o lixo dele. A gente encheu o carro de madeira, e aí, essa ideia bem legal, o que que eu fiz? Eu peguei essa casinha, e peguei o fundo de um porta-retrato velho que eu tinha aqui em casa, e aí, passei cola instantânea, colei ali no meio pra ajudar a fixar. Essa parte do porta-retrato é só pra dar uma base ali. E depois eu a parafusei ali embaixo. Agora, que a única coisa que eu gastei pra fazer esse vídeo, porque eu já tinha o parafuso e todas as coisas, foi esses tubinhos que eu comprei numa loja de coisas de festa, e custou R$0,90 cada um. Então, não saiu nem R$2 essa ideia, saiu por R$1,80. E aí, eu só para... Não, mentira, esqueci que eu comprei a abraçadeira. Gente, essa ideia saiu por R$4,00, porque também foi R$1 cada abraçadeira. Então, desculpa, desculpa, reformulando a minha ideia. Saiu por R$2 cada casinha, tá? R$1 o tubinho e R$1 a abraçadeira ali. E aí, eu a parafusei, coloquei água e coloquei duas plantinhas que crescem na água, que criam raízes na água e que vivem super bem ali na água. E ficou bem legal pra decorar também. E aí, eu vou fazer a minha ideia. A nossa próxima ideia é com palito de churrasco, que o pacote... Gente, eu juro que o pacote de palito de churrasco custa R$1,90. Vai no mercado pra vocês, eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Comprei um pacotinho de palito de churrasco, que vem 50 palitos e eu só usei 10. E aí, o que eu fiz? Peguei essa ripinha, que eu também peguei lá na loja do moço, que me deu as ripinhas. Eu fiz o furinho ali pra colocar os palitos com a broca, mais ou menos do tamanho, né? Da grossura ali do meu palito de churrasco. E aí, depois eu passei a cola instantânea e colei os palitinhos ali naquele buraquinho. Pra fazer a altura ali, eu só cortei as pontinhas do palito. E o tamanho dessa casinha vai depender do tamanho da madeirinha que você tiver por aí. Você pode estar adaptando pra sua madeira, ok? E aí, depois, o resto eu fiz com cola quente. Eu passei cola quente ali, os pinguinhos, e fui colando os outros palitinhos. Gente, cola quente faz uma bagunça que vocês não têm noção. E aí, pra ajudar a colar, eu fui passando cola quente, molhando meu dedo na água gelada e apertando a cola ali. É, no começo fica meio feia a cola aparecendo, mas depois, com o estilete, a gente vai tirando todo o excesso de cola pra ficar com acabamento bem legal. Então, eu fiz a estrutura, colei do ladinho e fiz a cobertura tudo utilizando cola quente. E depois eu pintei tudo com uma tinta, pode ser tinta normal, tinta em spray, o que você tiver por aí. E aí, é só você colocar uma plantinha pra decorar, que fica muito, muito lindo. Música Bom, essa próxima ideia, eu adorei o resultado, ficou muito, muito bacana. O que a gente vai precisar pra fazer essa base de garrafa pet, qualquer vasinho que você tenha por aí, eu tô usando essa garrafa que eu tinha aqui, uma garrafinha de leite, comecei cortando ela, porque a gente vai precisar que ela fique reta em cima da mesa. E aí a gente vai precisar de uma toalha, aí eu peguei essa toalha aqui que eu já tinha aqui em casa, que tava um pouco velhinha, e eu cortei ela do tamanho que cobrisse todo o meu potinho ali. E agora vem a parte da massa, que é uma massa super simples, utilizando cimento e água. Eu só coloquei cimento ali, e coloquei água, e fui mexendo. Não é uma massa meio cremosa, igual a gente faz nos vasinhos de cimento. É uma massa bem líquida, como vocês estão vendo aí no vídeo. Agora, gente, não vão brigar comigo, mas eu não tinha uma luva. O ideal é você ter uma luva, porque você vai pegar esse tecido e vai mergulhar ele ali no cimento, você vai molhar ele dos dois lados, em cima, embaixo dos lados. Vai molhar tudo, deixar ele encharcado ali de cimento e água. Bom, depois que você fez isso, você vai tirar ele ali da bacia, e vai colocar em cima do potinho que você separou pra fazer. Vai deixar secar por 24 horas, depois de tudo seco é só você tirar, e ele vira um lindo cachepô pra você colocar os seus vasinhos, ou você pode até plantar plantinhas ali dentro dele, só não esquece, se você for plantar, você fazer um furinho ali no tecido, antes de você passar o cimento, porque daí já fica o furinho pra sair a água, ok? E olha só que linda que fica essa ideia pra decorar também. E também ser a hit de partida. Let's just break it down, to you and me uptown, dancin' all around, till the disco ball pops, but I have to be me, and everyone can see, your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention, don't turn me into what I'm not. Então foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, de seguir o Instagram Casa do Edu, ó, vou deixar passando aqui, a gente tá postando vídeo todos os dias lá no Instagram, com várias ideias pra você decorar a sua casa, então segue a gente lá, tá muito, muito legal, ok? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra vocês, gente, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, tchau, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.